O que é o unboxing e o book haul de janeiro? O primeiro foi O Balão, da Selma Lagerlof, da capa muito cheira. Eu tenho andado a procurar vários livros da Selma Lagerlof em português. Não é muito fácil de encontrar, mas eu já tenho conseguido encontrar alguns. O segundo é da mesma coleção e é O Cogumelo Vermelho, do A.G. Wells, também assim. Isto é uma coleção mosaico, pequena antologia de obras-primas. A que os cápulos são muitas eras e geométricas. Vamos abrir? Este foi... É do mesmo sítio onde eu comprei aqueles dois, mas aqueles eu já os tenho há mais tempo. Espero que eles estejam em bom estado. O primeiro é Contos do Imprevisto, volume 1 do Roald Dahl. Eu não sei se isto é igual àqueles contos que eu já tenho em inglês. Mas como ele tem vários contos, que são Tales of the Unexpected, eu às tantas não sei o que é que tenho, o que é que não tenho, o que é que... E o que é que está publicado em que livro. E por isso mesmo quando encontrei este, o livro está muito gostado. Agora eu tenho que procurar e ver se consigo arranjar o volume 2. O Miúdo, de Arkady e Boris Strogatsky, é um livro de ficção científica e é praticamente a única coisa que eu sei. Sobrão. Da coleção Caminho de Ficção Científica, por acaso este é muito pequeno, estava à espera que fosse um bocadinho maior, mas... A Caminho, há muitos anos atrás, tinha duas coleções, uma coleção de ficção científica e uma de policiais. E... Caminho Policial. Este é um deles. É de Morte no Atono, da Magdalene Nabe. E depois, os outros livros que eu comprei, são mais livros de coleção do que para ler. Dances of Austria. Isto é um Handbook of European National Dancers. Eles são em Capadura. Mas o que me interessa é... As ilustrações, que são muito giras. Nem sei de que... De que ano é que isto terá sido publicado. Mas de qualquer maneira são muito giras. Dancers of Austria. Dancers of England and Wales. Queria ver se conseguia arranjar mais uma ilustração. Ui... Dancers of Bulgaria. Estes livros cheiram muito a mofo. Como podem ver, estes mais... estes são muito antigos. Dancers of Netherlands. Portanto, têm manchas de... ...umidade. Infelizmente. Foram livros que não foram muito bem conservados. Eu já tinha um desta coleção e quando vi que eles tinham estes disponíveis, aproveitei. Ah, que fofinho. Na ultima cinematona, a Dora fez um... ...um... ...um... ...divog away de DVDs. E eu fui uma das pessoas que ganhou. E por isso mesmo que vi hoje... ...aqui em casa... ...aquilo que ela me enviou. ...ahhh... ...ahhh... ...Nightcrawl. Curinha de amor. Super fofinha. Oh... Este é um filme que eu quero imenso ver. Com o... ...J. Killenhall. Oh pá, yay. Super fixe. Estavas a pensar em mim, Dora. Porque este é um dos filmes que eu quero ver para a próxima cinematona. O Lost in Translation. Agora já não tenho desculpa. Agora tenho mesmo que ver. Alien 3. A desforra. E por acaso nunca vi um filme de Alien. Mas agora... ...agora vou ter que ver. Agora não há desculpas. E só... ...yes. Eu adoro só. Adoro este... ...estes filmes. Por acaso... ...não sei se tenho algum cá em casa. Por não interessa. Yay. Obrigada, Dora. Olha, são todos filmes que... ...acertaste mesmo na muxa. Sério. E o Lost in Translation é mesmo... ...pronto. Vou ter mesmo que ver para a cinematora. Foi este o... ...Book Hall. Ainda foram bastantes livros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez livrinhos. Sendo que... ...quatro deles não são livros. Eu não considero que sejam livros para ler. São mais livros de consulta. De arte. E... ...quatro DVDs. Muito catitas. Pronto. Foi assim o... ...Book Hall. E... ...unboxing de Janeiro. Espero que tenham gostado. Se já leram algum destes livros... ...digam-me nos comentários. E se, por exemplo, se conhecem a caminho policial... ...ou a caminho de ficção científica... ...porque... ...não é assim muito usual. Pelo menos eu nunca conheci ninguém que conhecesse estas coleções. Digam-me nos comentários. E... ... até o próximo vídeo. Tchau, tchau.